Olá galera do Tube Master, falando aqui, estamos aqui de volta para nossa querida série de Resident Evil 4, só pistola, vocês viram ali a explosão do lugar ali, estava com o Krauser, né cara, complicado, complicado, vamos dar uma arrumadinha aqui, mano, vocês viram que o episódio passado levamos muito dano, cara, do Krauser, é para lascar, é para lascar, e essa parte agora é com certeza uma das partes mais desafiadoras do jogo, mais difíceis, nesse momento do jogo, só pistolas, né mano, vocês estão vendo que eu estou tentando não usar muito as granadas, eu só vou usar mesmo quando tiver situação de aperto, beleza, ou situação que eu necessite muito de uma granada, só estou aqui arrumando enquanto eu converso com vocês, né, lembrando que se você já é um Master inscrito, por favor, deixe o seu Master Like, agora no começo do vídeo, vamos pegar aqui a nossa Red 9, e vamos ver que vai ter uma cutscene, corta isso, e a cutscene. Qual é o problema? Tudo armado, velho. Vai me cobrir, né, quero ver se vai me cobrir mesmo. Ora, ora, parece que temos o Xerox e o Homers aqui. Atira lá, velho. Vai, Mike. Beleza. Boa, 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 boa. Olha lá, mano, essa legenda é foda, velho. Tudo errado. Ele falou que se você precisa de artilharia pesada, você veio ao lugar certo, não deixa comigo. É comigo mesmo. Porra. Mano. Esse cara é foda. É o Mike, velho. Me ajuda aí, mano. O Mike tá dando cobertura. É, tá só dando cobertura mesmo, velho, porque ele tá cobrindo nós, né, só se for. Tá dando cobertura do céu, né, mano. Porque, pelo amor de Deus, velho. Mano, nós vamos esperar ele, a boa vontade dele, pra matar esse cara aí. Na real, eu não sei pra que servem aqueles barris ali, mas foi ele, assim. Vamos esperar ele aí dar a boa vontade dele, né, pra quebrar com esse cara aí, velho. Vamos esperar. Beleza, pessoal. Olha lá ele. Vai, caraca. Tá errando tudo, velho. Acerta direito, mano. Tudo errado. Olha, ele tá mirando... Beleza. Funcionou. Parece que funcionou, né, do mesmo jeito, mas... Mano, e agora vai vir uns ganados chatos da caramba aqui, mano. Mano, mata aqueles arqueiros. Cuidado com os arqueiros. Ai, caraca, tem aquela merda de aquele arqueiro ali, mano. Ah, velho. Eu odeio, eu te odeio, cara. Eu te odeio. Eu te odeio. Ô, controle. Porra. Ah, vai. Ah, velho, levei dano. Mano, esse episódio vai ser complicado, mano. Fala sério, meu irmão. Eu tô ali tá bugando aqui, mano. Pessoal, vamos aqui. O cara vai querer jogar Rocket Lancer aí. Joga a bomba. Joga a bomba, filha da mãe. Joga a bomba, mano. Vai, me agarra, me agarra, me agarra. Caraca, explode. Mas não vai matar ninguém, né? Que merda. Ai, car... Onde? Outro? Putz. Ah, ele é o mesmo cara da bomba. Beleza. Vou atirar no arqueiro. Mano, eu vou usar uma... Da incendiária. Pra me ajudar, né? A auxiliar. Lembrando, eu poderia estar passando direto, mas eu quero matar o máximo possível. Então, vamos lá. Vai, cara. Cai lá embaixo. Tem o cara com bomba. Beleza. Vem o cara da bomba. Me agarra, me agarra. Ai, caraca, não. Mano, dá licença. Oh, porcaria. Eu tô perdido agora. Tô perdido. Tô apanhando muito, velho. Parece que o treinamento não surgiu o efeito. Não é verdade? Aqui, ó. Bomba. Vai, dá bomba do cara, mano. Beleza. Ai, caraca. Morra! Mesmo assim, dali, veio um daninho, hein? Vai, cai mais. Cai mais, mano. Pô, desgrida. Vamos aqui, ó. Ah, velho. Ah, velho. Esses caras da máscara, que sim. Que se lasque eles. Deixa eles pra lá. Valeu. Aqui vai vir outros caras. Mano, aqui já equipa uma granada explosiva. Pra auxiliar aqui no quebrar o portão. Beleza. Vamos entrar aqui, pegar os itens. Já podemos fazer isso pra dar checkpoint. Beleza. Deu checkpoint. Beleza. Então vamos matar esses caras aqui. Eu poderia dar reload, mas eu não vou dar reload, porque você tá ligado. Não é muito certo. Eita, doma. Tá vindo mais, cara. Vamos esperar um pouco. De onde tá vindo esses caras? Aqui eu acho que tá... Não. Beleza. Uma granada. Eles estão vindo daqui, eu acho, velho. Vamos subir aqui pra ver. O que temos aqui. Ora, ora. O que temos aqui? Se não um granadinho. Toma, filha da mãe. Porra. Já que o Mike não te dá conta, eu mesmo te... Mano, você viu? O Mike não tá aí pra... Não ajuda, velho. O cara não ajuda. Porra. Ajuda, Mike. Vai ficar só olhando mesmo? Ah, tá vindo um monte, mano. Eu vou esperar eles subirem cada um deles. Vou matar todos aqui, mano. Mano, esse episódio provavelmente vai ser longo, velho. Vai ser longo, porque o save game dele é longe. Vai ser longo. Vamos chutar pra... Ah. Aí, mano. Não, não. Vai se lascar. Com escudo, não. Mano. A série tá chegando ao final, velho. Essa parte é chata, mas é legal. É chata, mas é legal. Não sei. Eu gosto dela, mas eu não gosto. Vamos, vamos. Vamos. Rápido, velho. Tem dinheiro todo não, velho. Toma. Mano. Vai, vai. Beleza. Já ouvi um morrendo. Toma. Cai lá embaixo, velho. Tem mais algum? Eu não sei, cara. Vamos esperar um pouquinho, se não subir. Vamos descer. Levei. Levei não, não tem ninguém. De boa. Só pegar os itens. Vamos descer aqui embaixo. Vamos ver se não tem ninguém primeiro. Porque senão vai dar merda. Merda mesmo. Tem um cara lá, mano. Fica aí pra trás, velho. Vai ter uns caras aqui, mano. Com certeza. Só pegar as ervas aqui, os negócios. Sai fora, velho. Não pegou, velho. Teu cara tá de mim, lembrando. Toma. Vira aí, velho. Toma. Beleza. Eu vou tentar parar de fazer aquele... Que eu faço direto. Vocês estão ligados? Mano, só vamos ver se não tem mais um item pra cá. Porque eu não quero deixar nada pra trás. Eu tô ouvindo só os barulhos dos caras, velho. Putz, querida. Tem mais ou não tem, mano? Se tiver, vem logo. Se não tem, vambora. Beleza, tá vindo os caras ali. Pelo que me aparenta. Mano, você quer morrer, né, velho? Você quer morrer, velho? Mano, minha handgun vai dar o seu crítico. Toma. Quer dizer, não deu crítico merda nenhum, mano. Mas tá valendo. Mano, esse cara... Você vai estar lá em cima, velho? Você vai estar aí em cima? Deixa eu ver se tem cara vindo aqui. Não. Se tá aí em cima, desce, caraca. Não vem... Não vem fazer armadilha pra mim, não, velho. Você tá ligado. Beleza, não vamos jitar a amarela ali, não. Porque nós podemos usar só a erva sozinha. Cara, ok. Então... É isso. Finalmente, né, caraca? Você vai quebrar o kill agora? É inacreditável. Ai, caraca. Ai, tá... Cuidado comigo, velho. Acho que eu não morro aqui não, né? Será que eu morro, mano? Ih, velho. Não. De boa. Os caras morrem. Beleza. Mano, quero saber se eles morreram ou vivem. Vamos embora, velho. Próxima parte. Agora o JJ vai aparecer ali. Mano, vamos, vamos, vamos. Vamos vir pra correndo. Ah, vamos pegar o item aqui logo. Ih. Assim. Vamos chamar o JJ aqui, ó. Que ele vai matar os caras. Pelo menos é o que eu planejo. Ai, não foi o que aconteceu. Não foi mesmo o que aconteceu, né? Deu tudo errado. Toma. Vai, JJ. Mata eles, mano. Mata eles, vai, vai. Ah, JJ não acertou nenhum, velho. Vocês queriam? Vai, JJ, caraca. JJ, mano. Aff, velho. Ele acertou quando o cara... Cara, você quer saber de uma coisa? Morra. Não. Toma. Uma flecha, né? Por que não? Toma. Ah, diabo. Tem mais vindo, velho? Vem logo, se quiser. É o JJ. Aqui tá aquele do teu. Vou ter que usar mais uma erva, né, mano? Infelizmente. Situação tá precária, velho. Deixa ele atirar. E assim nós já vamos. Beleza. Vamos esperar aqui no canto. Que aí fica tudo certo. Bora. Aqui. Sai do meio, ó. Mano, é mesmo. Quem usa agora? Blacktail. Blacktail, você vai me acompanhar. Vai, caraca. Tá crítico. Blacktail, caraca. Mano, peraí. Ah, velho. Puta merda, velho. Porra. Vai, filha da mãe. Caraca. Puta merda. Vamos cá. Arqueiro, arqueiro, arqueiro. Você tá... Você tá de brincadeira, seu filhão? Mano. Apenas... Morra. Apenas isso. Vamos ativar aqui a porta que vai abrir ali o mecanismo. Vamos ativar o mecanismo da porta que vai abrir. Não, vamos ativar... É. Enfim. What is that? Que são aqueles caras, velho? Deixa eu usar aqui a Punisher. Opa, dois caras no chão. Dois logo. Ah, que se lasque eles. Vamos pegar... Vou descer aqui embaixo. Um desses aqui, se não me engano, tem um arqueiro ou não? Mas o arqueiro ele subiu pra lá, então... Não tem nenhum arqueiro, nenhum desses... Nessas cabanas aqui, né? O arqueiro que dá o susto dos sustos. Pra quem nunca julgou, claro, lembra que eu já tô manjando isso aqui, velho. Um pouquinho, né, pelo menos. Vamos subir aqui de volta. E vamos para a próxima fase. É, cara. Vai ser demoradinho. Ó, já que tamo aqui, vamos matar os carinha que aparecem. Ó. Vamos matar, velho. Mata essas filhas da mãe. Não tomo graça, não. Não tem mais, vindo. Não, ele não é um... Ele é um daqueles... Ele é um daqueles caras, mano. Espera aí. Ah, não! What the hell? Ah, mano. Eu tô lutando pra não receber dano, mas... Mas tá difícil, né? Morra, velho! Só pra garantir que eles não vão vir pra cá, né, mano. Putz, grila, velho. Caraca, eu tô de vida. Beleza, beleza. Tem umas vidas ainda. Mano. Matar aquele carequinha ali. Vamos lá. Aí, caraquinha, eu decidi eu vir agora, velho. Gostei dessa ideia, hein. Toma. Beleza, vamos pegar aqui, velho. Balas de... De negócio. Eu ia falar shot, mano. Fala sério, eu tô ficando loucão já. Ah, esse cara tem a massa da filha da mãe. Bora. Primeiro passo. Vamos chegar, entrar aqui. Pegar o barril. Mano. E vamos vir pra cá. Ó, vamos matar aquele cara ali. Na Punisher mesmo? Vai na Punisher, que é da mãe. Caraca, viu, mano. Na cabeça, mano. Na cabeça. Aê. Aê. Mano. Não importa quantas balas eu vou gastar, né? Nem aí, no finalzinho do jogo mesmo. Você tá no finalzinho do jogo mesmo. Você só tem 50 balas, velho. Desliga, maluco. Mano. É mesmo, eu vou... Eu tenho que economizar, velho. Vamos esperar os caras subir. Você não vai virar daí, não. Não tem pra não. Bote. O cara se matou, mano. Eu nem fiquei sabendo. Caraca, eu consegui agora, hein. Poderia ter morrido ali. Calé, velho. Calé. 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 Só bem aí, pô. Vou acelerar o vídeo pra não ficar muito chato. Vamos lá. O melhor a fazer, pessoal, é deixar eles subir aqui. Aí vocês caírem aqui no chão. Entendeu? Não. Isso não foi muito bom. Por isso, eu não esperava os supletes. Vai, caraca. Vamos, leva pra cara, velho. Porra. Tá vindo ninguém mais? Mano, vamos ver se não vai vir mais ninguém. Caraca, tá vindo sim. Eu acho que tá vindo... Olha lá, mano. Olha lá. Filha da... Vem aqui. Vem, vem, vem. Pode vir. Vem, caraca. Você é arqueiro, né? Você é arqueiro. Vem falar que você é arqueiro. Então, toma. Vai. Eu ia te dar headshot. Eu ia te dar um headshot, mas deixa quieto. Vambora. Eu acho que vai vir mais dessa merda. Tenho certeza. Mas podem ver ali se tá vindo mais. Só pra ter certeza, vamos descer. E ver. Esperar um pouco. Vem aqui. Beleza, não está vindo ninguém. Então, vamos continuar. Para a próxima fase, né? Com calma e paciência, cara. Eu posso passar tudo correndo? Poderia passar tudo correndo, mas... Tá ligado? Nossa, velho. Tem calma aí, velho. Calma aí. Mano. Já quando eu posso esperar a volta ali no mic, Eu vou ter que fazer isso aqui. Vai, cara. Será? Beleza, acertamos. Quase lembramos, velho. Eu vi que ele conseguiu atirar ainda, só que não acertou. Beleza, não sei correr, não. Cuidado que aqui pode ter um ganado, mas eu acho que ele sabe se não tem nenhum. Beleza. Ele é o cara que tava com a bomba aqui, é o que tava aqui. Ele se matou, que vocês nem viram. Eu nem vi uma cara dele. Um carinha ali. O que ele tá fazendo ali, velho? Sai daí. O que é que o cara tá fazendo aí? Oxi. Ah, não. Aqui é... Ah, sem drama. Tem outra ali. Eu vou querer matar daqui mesmo, velho. Eu não quero ninguém me atrapalhando. Toma. Ali. Chega aí, mano. Mano, tem um cara ali que eu não tô entendendo, velho. Porque ele tá sendo protegido. Calê, velho. Tem cara subindo aí? Se ele tiver só beck no all, velho. Não vai enrolar não, mano. Eu imagino que não. Deixa o cara atirar, porque nós já vamos subir. Já vamos correr pra cá. Ah, ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Peraí, eu esqueci de se limpar o TNT. Tá ali. Tem um cara aqui dentro, tem? Eu achei que ele tinha. Por que não? O que eu fiz, mano? Apertei o quadrado sem querer. Ah, peraí. Tá, merda, velho. Vamos, vamos. Tem um cara aqui? Não. Mano. Ali não adianta nada, né? Não é que eu sei. Não é que eu tenho que esperar voltar pro Mike. Eu vou ter que fazer o trabalho sujo. Toma. Toma, filha da mãe. Toma. Beleza, ali fecharam a porta, né? Vamos ter que ativar os dois mecanismos. Como é bem óbvio. E agora vamos embora, cara. Aqui vai vir uns ganados aí. Olha lá. Vamos deixar eles vim. Deixa eles vim. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, bom. Oxê. Como é que é esse negócio aí, velho? Ok, né? Ok. Cuidado que eles podem te surpreender aqui. Beleza, falei. Cala, sai. Olha, já pode ir aqui, ó. Fica aqui que a facada pode pegar os caras que tá... Os movimentos são friamente calculados. Não vou mostrar com vida baixa, mano. Que você tá ligado que pode dar merda. Cara, vai chegar a hora de nós ter que usar o ovo, velho. Eu não acredito que nós chegaríamos a esse ponto. Será que vamos chegar a esse ponto onde usar o ovo? Ovo dourado ainda? Tá vendo o cara ali? O cara da mãe? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vamos esperar ele vir? Ui! Ah, velho. Já era. Vou ter que ficar aqui. Ou é ele que veio correndo, ou é outro. Beleza. E aí, velho. Tá de brincadeira com a minha cara? Sobe aí, velho. Sobe aí. Sobe aí. Fale aí, ó. Fale aí, ó. Fale aí, ó. O cara lá embaixo agora que eu vou desfaquear, velho. Toma. Nossa. O cara tá levando... Não tem nem o que falar, cara. Alto susto, hein, mano. Agora temos que... Toma. Ok. Deu certo. Deu mais ou menos. Certo. Agora temos que ir por este ladito. Pegar aqui o item. O resto de item aqui embaixo só tem uma bala de TMP. Que é uma merda, né? Não precisa de bala de TMP pra nada. Cuidado que tem um cara aqui. Tem um cara aí, ó. Um bot de lancha, né? De boa. Ó, velho. Porra. Dobra essa roca de lancha pra lá. Ninguém do meu lado não, né, velho? Morre, morre, morre. Mano. Boa, garoto. Se sumiu a música, você tá ligado. É porque ele é o último que tá presente aqui. Pode chegar outros, entendeu? Pode chegar outros. Bala de Magnum. Enfim. E assim completamos, finalmente. Eu acho que não veio mais nenhum. Se vim, a gente mata. Porque eu não perdoo ninguém. É sério, mano. É sério, Mike. Mike, você tá falando... Mike, você tá falando sério? Mike? Mike, já acabou. Eles já morreram. Mike! Você tá atrasado, meu velho. Mano. Depois dessa, velho. Depois dessa, se demite, velho. Se demite, vai a favor. Pô, velho. O cara tem o trabalho de me cobrir? Ele vai me cobrir quando eu já matei? Eu fiz o trabalho todo? Sério mesmo? Beleza, Mike. Valeu, viu? Muito obrigado. Chegando aqui, tem essa escadaria, né? Enfim. Com mais uma cutscene. Ah, é verdade, mano. O Mike não sobrevive pra ser... Pra ser demitido. Vamos lá. Se lascou, velho. O cara, esse... Dá até dó, velho. Fério. Porra, Mike, velho. Não queria que você morresse, mano. Tudo bem que você não me ajudou muito bem, né? Não ajudou direito. Mas eu vou assegurar que o Adler seja o próximo aí. Olha que fera da mãe. Eu estou desculpando, Leon. Eu estou desculpando, Leon. Ele falou, seu bastardo, e ele está escrito demônio, velho. Mano, essa tradução é uma bosta, velho. É uma bosta. E nessa, it's the same thing. Porra, esquece, mano. Essa tradução é um lixo, velho. Puta merda. Mano, ninguém... Será que pega esse jogo pra traduzir ele bom, mano? Porra. Caraca, velho. Só fazer essa tradução da Tribo Gamer aqui é uma merda. Fala sério. Os caras não sabem nem inglês, mano. Eu que não sou nem formado em inglês, mano. Só aprendi sozinho da internet. Estou sabendo mais que os caras, velho. Porra. Fala sério. Mano, é um absurdo que eu falo isso porque... É um absurdo de que não tem noção, velho. É tipo, ele fala uma coisa e os caras não acolhem a gente nem outra. É uma coisa com sentido parecido, mas às vezes é um outro sentido, entendeu? Bastardo pra demônio. A diferença é bem grande, né? Beleza, vamos lá. Enfim, vamos deixar essa rage pra lá. Vamos para a terceira cutscene do vídeo. Tchau, tchau. Xerigã? Xerigã? Toma as pílulas de chakra. Beleza. Uma facadinha na perna é normal? De boa, eu me recupero. Você deve ver cada bolada na cara de... Cada porrada de bola de ferro. Você é louco. Quem é uma facadinha, né? Pra quem já levou, sei lá, tudo. E chegamos nessa parte adorável. Então, pessoal, beleza. Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você já é inscrito no canal, deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E já deixa também o seu like aqui, beleza? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Beleza, falou e é nóis. Até o próximo vídeo. Falou! Resident Evil.